Filme e gesto 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 Dizendo mais Me dá um cheiro, por favor E percebo então Sua respiração Quando eu te deixo sem saída E de repente então você sorri e olha pra mim Mexe no cabelo tão sem graça e diz assim Me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro, por favor Me ame mais Venha correndo e dê um pulo em meu pescoço Como eu adoro o seu jeito mais gostoso Como me alegra ver você dizendo mais Me dá um cheiro, por favor Me ame mais Me dá um cheiro, por favor Me ame mais Me ame mais Me ame mais Me dá um cheiro, por favor Pode ser agora Jorge Matheus Seu pedido é uma ordem, Marília Mendonça Complicado Marília Mendonça Zaboo Zaboo